Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Wesley Safadão descobre doença grave e pode até parar de cantar. Safadão diz que está sofrendo com uma hernia de disco e garante que tem sido difícil sentar, entrar no carro e que às vezes fica todo travado, sem conseguir se mexer direito por causa do problema. O cantor tem resolvido o problema com aulas de pilates e alongamento. E aí o que você achou? Comentem!